Oi gente linda, tudo bem com vocês? Vamos começar mais um vlog por aqui Nós iremos na rua fazer uma coisa por conta de Mariana Almeida Depois eu explico pra vocês O que eu quero mostrar nesse momento é o meu maridão tentando fazer uma tapioca Não, não, fazendo Então tá, vai lá Eu nem consertei a tapioca pra você, né? Não, não, é porque quando eu consertei eu não tinha começado o vlog Calma aí, calma Então eu vou filmar ele fazendo Deixa eu fechar aqui a portinha da pia Aí ele vai botar a tapioca, vai botar a riqueijão, riqueijão lá A gente tem que ter riqueijão aí, tá bom, né? Só um gostinho Gente, eu vou falar um coisa pra vocês A Mariana foi comprar as duas coisas Não entendi nada Agora é o que? Queijo Queijo Queijinho Pai, não é um em cima do outro É um separado assim Deixa ele, ele sabe fazer, Clarenha Agora eu boto esse bagulho aqui É tempero O que que seria esse bagulho aqui? Azeitona Hum, azeitona, viu? A dele tem azeitona Nossa, não tem azeitona Azeitona é um ecote E esse tempero mágico aqui? Pai, tu botou no lado forte É pra botar no lado Fácil, né? Que tempero é esse? Chamichurri 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 E os erichimichurri Não, né? Pode vir lá, Galen Ué, você não falou Que sabe fazer? Nossa, essa vai ser a maior Não pode Esperava queijo derrete Esse queijo não derrete não É só pra esquentar Vamos esquentar o outro lado Ok, mamãe Gente, e assim ficou Minha tapioca Nossa, você tá sujeitando o fogo Eu não tô aqui, ó E falei Acaba de trepar o fogão Bora só comer, vambora E tem que limpar isso aí, tá? Quase não fez sujeira, né? Então, eu vou terminar aqui O que eu tava fazendo Aí você vai limpando, tá? Gente, deixa eu explicar pra vocês O que a gente tá indo fazer A Mariane postou uma foto Lá no Instagram dela Quem segue ela lá no Instagram Já está sabendo Que foi um desafio Ela queria um estojo da Kipling Queria, não Ela quer o estojo da Kipling Queria Tem que desligar o coisa, mamãe Eu desliguei Ela quer um estojo da Kipling Ah, eu falei pra ela De 100 pence Também serve isso aí E eu falei pra ela Que se a foto dela Atingisse Atingisse O número de curtidas Que eu Que eu Agora já tá quase com 30 mil Posso terminar de explicar Obrigada E se a foto atingisse O número de curtidas Que eu compraria o estojo Pra ela Aí eu dei uma meta De 10 mil curtidas Na foto Eu falei Vai demorar, né? Então não tem problema Aí eu vou enrolar Bastante pra comprar o estojo Em poucas horas Vai ter os 10 mil curtidas O povo quer ver eu gastar Quer ver eu comprar O treco lá Que é caro A foto já está com quase 30 mil curtidas Aí, né? A minha mãe disse Se fosse bater tão rápido Era uma fácil eu ter pedido 30 mil mesmo O que eu pedia 30 mil Ia demorar mais tempo, né? Mas aí eu vou trezando Ia bater rápido do mesmo jeito Ia bater rápido do mesmo jeito Porque bateu 30 mil rápido Quase 30 mil rápido, né? Então Estamos indo lá comprar O bendito estojo Por quê? A gente já foi em duas lojas E não achamos o estojo Que ela quer Achamos outro modelo Porém não achou O que ela quer É sem pé O tijolo não tem pé? Tijolo? O... O... O estojo não tem pé? Como é que é sem pé? Sem pé Sem pé Não é sem pé Sem pé Aí agora nós estamos indo Na loja da Kiple Se eu não me engano Da Covid-19 É na loja da Kiple mesmo Que lá é certo Que ela vai achar Um modelo que ela gosta Porque na loja da Kiple Tem que ter todos os modelos Não, na verdade Não é tipo todos os modelos Tem os modelos Mais recentes É Então Tipo O que eu queria Que era o antigo Não deve ter Tijolo Eu falto ainda Comprar meu material escolar Isso Ainda vou pegar a lista Ih Tá uma novela Essa história De seu material escolar Sabe da Maria Clara Do Marcelo Porque eles tão trocando De colégio Tá um bafafá Negócio da escola Que eles tão trocando De escola E em breve Eu posso contar pra vocês Como é que vai ser Onde eles vão estudar E todo lenga-lenga Agora eu não posso contar ainda Gente, acabamos de chegar Aqui no shopping Cala, garela Aí a escada aí, ó Aí agora Compramos a música da loja Pra comprar Lá outra Olha lá outra Aqui lá Olha os todos Olha gente É lindo Comprar a cama Aí A gente vai entrar agora E é claro Chegamos Aí ela tá em dúvida Entre esses dois aqui Ó Na câmera parece vermelho Mas não é vermelho Gente Esse aqui podia ser o vermelho Entendeu? O vermelho que ela quer Não fabrica mais Ela tá em dúvida Tá passado Tá ultrapassado Tá ultrapassado, né E esse daqui Mãe, é tudo a mesma coisa Agora ela vai escolher Tá fazendo uma enquete Pra ver qual que o pessoal vai escolher E ajudar ela Gente Gente Gente, esses estouros aqui Gente, esses estouros aqui O que você escolheu Pra me ver Nesse Lindo, né? Aham Olha que fofinho Deixa eu abrir pra mim Não, abrir não Você não pode abrir Deixa aqui Decidiu? Decidi, gente Mas vocês já vão ver Só lá no meu Instagram E no meu canal E gente Eu queria falar Que se alguém quiser Me dar alguma coisa de presente Me dá alguma coisa aqui Ou pode comprar um macaquinho Pra mim Baratinho Olha, gente Quando vocês virem aqui Procuram Aqui no Arra Shopping Oi Coisa chata Tá, depois a gente compra Vai Obrigada Tchau Tchau Tá bom Obrigada Tchau E aí saímos lá Da Kipley Saímos lá Da loja da Kipley E vim aqui na Centauro Vim comprar roupinhas De casu Mia Porque, né? Não dá pra ficar Petindo mesmo A roupa todo dia Oxi Não Ainda não fui no setor masculino não Como é que eu vou lá te ajudar? Tá caro, amor? Tá caro? R$109,00 Um short pra malhar Tá doido? Olha o meu cotovelo Oxi Gente, eu estava louca por trás dessa blusa aqui da fila Eu já vi em várias lojas e nunca comprei Hoje eu vou comprar Vou aproveitar com o nariz da tarde Só tem GG, não acredito Olha, gente, que lindo Olha essa que linda Essa aí é bonita Olha essa Será que vai ficar um argono? Não, né, gente? Segura Dá pra usar pra sair Dá pra usar pra sair Sim, mas eu queria um minhas CG Deixa eu ver se eu acho um aí Gente, olha como ficou Nossa Nossa, olha o que foi Ai, vamos pra casa pra gente jantar Ah, hoje não vamos jantar no shopping Vamos jantar em casa Que eu já deixei É... Papa pronto Papa pronto Aproveitei pra comprar aqui uma roupinha de pré-academia Que a gente estava precisando Pra parar de repetir a roupa todo dia É, porque eu estava repetindo o short E diria Só tem um dois short É E eu estava arrumando o lixo É só de ir pra academia De ir pra academia Aí eu comprei Pra poder a gente mudar Vamos pra casa Vamos fazer Vamos comer Vamos esquentar a comida Porque eu estou com fome Estou com muita cólica Ai, coitada de sombinha Gente, acabamos de chegar em casa Agora eu já estou aqui Esquentando a comida Por causa da hora Já está na hora de jantar E eu já estou cheia de fome É... E nós vamos jantar É... Arroz, feijão, carré e salada Foi a mesma coisa que eu comi no almoço Que eu gravei o vlog De rotina da manhã Que é o vlog anterior a esse E as crianças vão comer o que? Oi Ô menino, tá com óculos de velho de novo Ai, que aflição que me dá isso Ele bota óculos aqui na ponta do nariz Eu não boto Ele cai Tá, então você ajeita Esqueço Já falei Ah E pras crianças eu vou fazer carne de hambúrguer Porque eu não vou dar carreira de novo Ai, a gente vai comer carne de hambúrguer É, pra mim pode dar assim, né? E salada Que salada? Que vão comer farol? Não, salada Beterraba, alface e agrião Sim, tem que comer salada No máximo uma beterraba E tá de bom gosto Não, nada, é salada Não Sim, senhor Gente, acabamos de jantar Agora acho que as crianças estão olhando a sobremesa Ó Bom, a Marcela acabou a sobremesa dele Pra que essa sacola, então? Tá com medo de se melecar? Picolete, chocolate Mariane, clarinha, açaí E eu vou comer aqui, ó Um pedaço, um quadrado e meio de chocolate Que não quer que meleca Um quadrado e meio, no caso não Um quadrado que você mordeu Então, um quadrado e meio Esse é amargo Chocolate amargo Esse aqui é 60% cacau Uma delícia, gente Muito bom Eu gosto Gente, hora de dormir Vou tirar a maquiagem O resto de maquiagem é que eu passei Bem pouquinho maquiagem mesmo Foi só pra dar uma leve disfarçada no rosto Vou tirar agora Mas antes Eu quero mostrar pra vocês O que a gente comprou lá na Centauro Vou mostrar aqui pra vocês agora E de manhã eu gravei Só que aquele foi outro vídeo Olha, gente Na Centauro nós compramos Esse short aqui é do Mozão Pra ir pra academia Ele já tem um short desse Só que é azul Ele comprou mais dois Comprou cinza E o outro ele comprou na Centauro também Comprou cinza E o preto É o mesmo modelo É um shortzinho simples Pra academia Mas ele é muito bom O tecido dele é muito bom Aí eu comprei essa blusinha aqui Verde florescente É uma camisetinha Simples É bonita Olha, gente O pessoal do Puxadinho do lado Estão dormindo aqui todo dia Por causa do calor Aliás, já teve acostumado É, mas vai desacostumando Quando acabar o calor, tá? Vai pro seu quarto Aí eu comprei essa camisetinha Bonita E ela tava baratinha Acho que foi R$29 Quanto foi? R$39 R$39 Não achei caro não Geralmente uma coisa de academia É caro Ela é fininha Ela é confortável É bom pra fazer esteve E comprei essa calça Que tava na promoção também Gente, olha aqui A minha mãe Ela é maluca Ela sabe que ela vai suar na academia E compra calça É Calça Essa daqui tava na promoção também De R$69,99 Por R$49,99 Aí a calça eu comprei M Que a G sempre fica larga em mim Ela é da Oxi Eu gosto dos produtos da Oxi Eu acho bem confortável Muito bom É bonita a estampa E ela é azul A estampa é bem bonita mesmo E foi só isso A blusa rosa que eu tinha pegado Eu não gostei no corpo Não achei legal Pegado ou tinha pego? Que eu tinha pego Obrigada, marido Pegado Pegado também é certo Só que esse teria que usar Havia pegado Isso aí Marcelo, professor de português Então A rosa que eu havia pegado Assim Aqui ó A blusa que eu tinha pegado Eu sempre não tinha pegado Bom gente Já mostrei pra vocês aí A nossa roupa Já tirei aqui a maquiagem Não mudou muita coisa não Mas tudo bem Meu olho continua ainda meio borrado Várias horas de dormir Nós acordamos muito cedo hoje Né amor? É o que? Hora de dormir Que nós acordamos muito cedo Com certeza Garela A gente acordou muito cedo Então já tá na hora De ir pra cama descansar Porque amanhã o dia Começa bem cedo Então valeu Valeu Garela Tchau E você daí dá pra parar de conversar Pra dormir? Vai mais uma chica Ah Marcelo, agora não foi eu não Bora Ele não pode brigar Viu? Viu? O Marcelo tá abrindo o colchão Não vai fechar Viu? O tempo todo assim Né? Então tá Eu espero muito que vocês tenham gostado De acompanhar o nosso vlog E se vocês gostaram Já sabem Deixa bastante like Se inscreva no canal Pra vocês fazerem parte Dessa família Que tá crescendo muito Né? Estamos quase chegando a 62 Mascritos já A gente foi rapidinho Eu tô com meu dentinho mole Tô com meu dentinho mole Imagina Dentinho mole Olha Então Dentinho mole Fala tchau Boa noite Vamos dormir Tchau Boa noite Ah se inscreve aqui No comentário Dá seu like E siga a gente lá no Instagram Tchau 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 Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Fui Fui